Tatatatat 차oo Tictótilito Tictótilito Mac é pessoal sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Liquid Crystal e no último episódio pessoal chegamos a Kanto depois de vencer o Brandon, vencemos o primeiro o crashá aqui de Kanto que foi do LT Surge, terceiro crashá da primeira temporada supostamente que é o crashá elétrico e também viemos aqui para Saffron City onde estamos aqui a desvendar o mistério daqui da Team Saturn e basicamente Deixamos a meio E vamos concluir agora o resto Por isso, bora lá Aqui, Team Saturn Está na Silver School A tramar alguma coisa E nós vamos lá tentar salvar o mundo novamente Porque o rapaz de 10 anos é que salva sempre o mundo E tu estás aqui novamente Tu não te cansas de nada Bem Está aqui uma Poké bela E... Ok, odeio estes puzzles A sério, é dos puzzles com mais odeio O que é que tu tens para mim? O que é que tens para mim? Magneton Ok, pode ser Shadow Ball Mais um Shadow Ball Yeah Boa, Branquinho Ganhaste na batalha Caralho Ai, The Stunny Bond The Stunny Bond The Stunny Bond Não foi One It Kill Por isso não resultou Boa A brinquinho, nível 5 tem no Web Ariama Ariama Acho que o Shadow Ball não é muito efetivo Oh, até Até, até What, porquê que agora tirou menos? What? Ah, e que ele não morria Não estava a perceber, juro Tens alguma coisa para mim? Ok, vamos lá Uma Poké Bela É a Poké Bela Escape Rope Pode ser Porquê que ainda há pouco que eu passei por ti Estou num Session Eu te olho agora Combater Electrode, bora lá Shadow Ball Estou a dar sweep com o Branquinho Com o Branquinho também está a precisar de Ser treinado Porquê que agora tirou menos? Eu às vezes não compreendo A lógica Pokémon Na PokéLogic neste caso Fiquei sem Coisa Shadow Balls Dream Hitter Vamos lá Branquinho Consegues Woke Up Espetáculo 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 Mais um Dream Hitter Espetáculo Está, está feito Tirar o branquinho da frente E Trocar pelo Mosca Não, não, pelo Mosca não Porque eles têm boi de eletrode Se vamos trocar pelos possíveis E tinha supostamente um Eu tinha um XP Share que eu lembro Está aqui Ok Vou dar o XP Share ao Rick Acho que ele está a precisar de níveis Bora lá Ok, eu passei por aqui E aqui temos outro puzzle Ola Mais uma PokéBela Dynamic Punch Serve Isto é estúpido Me dar outro sítio random Eu não estou percebendo nada disto Pronto E agora que ponho Agora que ponho A frente vem Pokémon nos d'água Fuck Logico Bora lá Sai Bim Tchau Tchau Flygun Flygun É o da Rude e o Ovo Sandstorm Viram? Bora lá Ele pode ter o Crunch Eu esqueci-me disso Ouch Vamos trocar Mosca Bora Não tem o Bite Viram? Eu adivinho Magneton Bora lá Espressivo Usei o Flame Wheel Try Attack Flame Wheel Vale Bem O Ricker já está a níveis 53 E nós Vamos curar aqui O Darute Exato E vamos tentar chegar Aquela Poké Ball Lá ali em baixo HP O que pode ser E vamos aqui É este Sola Eu não percebo nada disto Eu não percebo nada disto Juro Estás aqui Encontrei-te Bora É o meu Poké Ball aqui a esconder Ultra Ball Espetáculo Bora lá Vamos lá Burnt Mais um Flame Wheel Eu vou usar o Upper Potion Claro Vou lá tentar usar dois Flame Wheels seguidos Ele vai ficar Burnt daqui a nada Nice Expressivo Muito bem Quillfish 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 Vamos para o Rickers Usou o Fly Rickers Sério? Sério Rickers Sério Rickers Why you do this Rickers? Why you do this Rickers? Joltino Pode ser O Darute Bora lá Sério que ele se aguentou Ganhamos Onde é que está o Florester? Rickers Podia ser usado um Florel Mas ok Aqui não há nada Noop 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 Olha porque é que eu o curei Trata de mim Ei não Ei isso é estúpido Isso é um grande golpe baixo Fala que eu me lembro mais ou menos do caminho Aqui é aqui Não Aqui é aqui Aqui é aqui Agora vou gravar E aqui é aqui Uma Pokébola aqui Se bem que isto pode ser tentador Mas eu vou para este Outra Pokébola Rare Candy Mais um Espetáculo Está aqui outro Grunt Mas eu vou A sério Isto não é um Grunt Acho que isto é um Admin Pelo menos pareceu-me de repente Poison Funk Vá lá Flame wheel Toca-se para mal Really Really nigga Se é batota Não sei se sabes Eu também posso mudar Vou mudar para o Darudo Usaste o Psychic no Darudo Foste bem inteligente Golbat 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 Vamos lá Psybeam Tchau Golduck Psybeams também tiram bastante Não é necessário usar Psykicks Nice Ricas níveis Nível 54 Azumarill Azumarill Vá lá Psykicks Psybeam Quero dizer Estou com calor Malta Peço desculpa Estamos aonde agora Eu não sei onde é que estamos Eu estou completamente perdido Really Não 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 Sendo que eu já combati com aquele gajo Não apetecei combater novamente Oh man Esses teleportes rasteirosos são boi da fatela São boi chungas Foda Se enganei Não por acaso não me enganei Estamos aqui novamente Ah enganei-me Não pode Não pode Não pode Enganei-me duas vezes A sério Estou É por isso que eu odeio Tipo Tele Buzzles Teleport Não tem lógica Malta Não dá para seguir uma lógica É sorte Só sorte Aqui acho que é este Se bem me lembro Não é este Não dá para seguir uma lógica Tem de ser assim Como ela quer Bem Voltar a gravar aqui Ok acertei Acertei Aqui tu novamente Agora vou voltar a gravar Aqui É a cena nova Whirlpool Por acaso eu vou precisar de Whirlpool Mais tarde Gravar novamente Olá E tu Contigo eu já lutei Isto é novo Não ok Eu vim daqui Ah enganei-me F*** Whatever 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 Tá bem pode ser Agora vais falecer Agora arrependeu-se O gajo Estertidade absoluta Este gajo é só pokémons elétricos É uma pessoa minha Ora lá Morre 74 anfados Ah parece que é só pokémons elétricos Este gajo Percebem-me F*** Bora lá Ah man Ricas está Está a subir bem Está a subir Está a ser Está a ser Está a levar a carry Vá 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 Relicant Isto já já é chato Anda lá meu Fonix Dei morrendo Enganei-me Não era aqui Era aqui Bem vou estar a gravar Porque eu já combati com este Isto é novo Estou aqui malta Isto está a custar mais do que eu estava a pensar Vem Flamuel Flamuel Mais um Flamuel Ah passa nível Está bem da calor Enganei-me F*** Darude Aguenta E aí a sério Como é que não o matou Como é que não o matou Alguém me explica Mata Esta 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 F*** 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 Olá tudo bem Então Agora tenho que encontrar Power switch Power switch Isto é estúpido Não me levei mal Isto é estúpido Estúpido Bem Onde é que estão mais power switch agora Tanta coisa Tanta coisa Está aqui outro Para ter de voltar aqui Ok Não tinha vindo aqui O que acha Tinha vindo Aqui nunca Oh man Eu estou tão farto disto Tu Eu estou farto disto Malta A sério Isto É chunga Ainda não vim este lado Vamos lá ver o que é que há aqui Ah é um power switch E agora aqui o que é que leva A pokebola Thunderpunch Ok Bem Tu és o que? Um refém Ou és um gajo que quer batalhar Estás a esconder ele Bem Vamos lá Então voltar aquele caminho todo Percebem malta Porque Não basta Estar aqui Bem Vamos lá Antes que me enerve Bora Olha aí Olha aí Para os olhos estes Bem Aqui Por aqui Aqui Por aqui Aqui Agora aqui É neste lado Desculpa Por aqui É por aqui Por aqui É Aproveito para curar pokémens Este é aqui Este Não me lembro Ok Não fui muito longe É este Este É só este Este Eu acho que era para este lado Qual deles agora? É este Este então É por aqui FAC Estou a andar às voltas Então este é este Agora este Por aqui Deixa-me cá Especionar o elemento todo Aquele não é É este E estamos aqui Dragon Zen Estão a falar do Dragon Zen Regis Oh my god Estão a falar dos Regis Ok Eles fugiram Master Ball Mais uma GG Ok Acabou Finalmente Eles falaram Falaram do Dragon Zen E dos Regis Por isso Deve haver lá A caldeirada Bem Odiei este episódio Odiei este episódio O que tive de fazer Neste episódio Foi Horrível Malta Sério Espero que eles parem com este Puzzles Porque isto é horrível Porque é Boé golpe baixo Por tipo Não há nada Que vos indique Que aquilo é uma rasteira Ou não Vocês andam ali Às voltas E é boé secante Por isso Quer para quem esteja a ver Quer para quem esteja a jogar Por isso foi horrível Espero que isto Pare de vez Este tipo de puzzles estúpidos Sem qualquer tipo de sentido E pronto Por este episódio é tudo Malta Espero contar com todo o vosso apoio Vamos lá tentar chegar aí Aos 25 likes Que era muito muito fixe E no próximo episódio Vamos ao Dragon Zen Ou a enfrentar O líder de ginásio Que tal Guardem-se bem pessoal Espero que tenham gostado Este episódio E vemo-nos no próximo vídeo Até à próxima